Eu vou colocar um pouquinho de mostarda Mostra aqui meu amor, calma aí, olha só E hoje eu vou fazer um bolinho de batata com bacon super gostoso e muito fácil de fazer Então já vai compartilhando aí, se inscreve aqui no canal e bora pra receita Para começar fazendo esse bolinho de batata com bacon Vamos fazer o purê de batata aqui, eu tenho duas batatas grandes e uma média Elas já estão bem cozidinhas, ó, só espetar o gafo e agora só amassar Eu gosto de tirar a casca depois Ela tá meia quente ainda, que é fácil de tirar a casca aqui E vamos adicionar um pouco de sal, sal a gosto aqui Que eu também vou adicionar manteiga, que tem sal Colherzinha de café E aqui eu só vou dar uma pré-fritada em 100 gramas de bacon cortado Cubinhos, é bem fininho Eu não adicionei nada de óleo na frigideira Tô deixando o próprio óleo do bacon E aqui já está pronto aqui o bacon fritinho Agora vamos misturar com o nosso purê de batata E para empanar o nosso bolinho de batata Eu vou utilizar uma colher de sopa bem cheia de amido de milho Vou colocar um pouco de sal Um pouco de páprica picante E também um pouco de páprica defumada Que dá um toquezinho bem gostoso, né amor? Fica sensacional! Eu também vou adicionar um pouco de alho em pó É opcional, gente, mas dá um toquezinho, vale a pena Vamos utilizar um ovo para empanar E vamos mexer bem aqui ele Eu vou pegar uma colher cheia E vamos colocar aqui na nossa misturinha E depois passe no ovo E por fim vamos colocar aqui na farinha panko E agora vamos repetir todo o processo E aqui na frigideira vamos colocar um pouco de óleo E vamos deixar esquentar bem esse óleo E agora é hora da gente colocar os nossos bolinhos de batata E com os nossos bolinhos de batata Com bacon fritos aqui Agora é hora da gente provar eles Eu vou colocar um pouquinho de mostarda E vamos comer Mostra aqui, meu amor Calma aí, olha só Poxa, amor, você tá fazendo vontade pra mim, hein? Quero comer, hein? Tá uma delícia o bacon, olha Bom demais, né? Nossa, que maravilha Muito fácil de fazer, gente Façam aí na casa de vocês E deixem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa receita Um beijão e fique com Deus Um beijão e fique com Deus Música